E olha, enquanto muita gente está em cima de festa durante todo o mês de junho, a Sergipana Carol Mutante está treinando pesado para encarar o maior desafio da carreira. Pela primeira vez, ela vai fazer uma luta com transmissão ao vivo para todo o Brasil. Não é fraca não, viu? Carol Mutante vem escrevendo sua história no MMA brasileiro desde 2012. De lá para cá já foram 11 lutas. Agora ela se prepara para mais um desafio. Já comecei a focar mais na parte específica, porque eu estava fazendo mais uma parte de preparação física, para não perder o ritmo, uma parte de jiu-jitsu, de kickboxing. Agora que eu vou focar mais na questão da luta em si, né? Já criar estratégias de luta, já a parte específica do MMA. O combate será em Natal, no Rio Grande do Norte. E para a Sergipana, será a chance de mostrar o seu desempenho para todo o país, já que a competição será transmitida por um canal de esportes. O Brasil todo praticamente vai estar assistindo, né? É um canal de esporte, então muita gente vai estar assistindo. É uma grande chance aí de eu estar mostrando o meu trabalho, né? Chance também de fazer uma revanche pela treinadora. É que a adversária de Carol será Dani Fênix, que em 2012 lutou com Cacá Naja. Nessa luta, Cacá quebrou o pé e perdeu. Mas para que tudo isso aconteça, Carol ainda precisa conseguir as passagens para a capital potiguar. A hospedagem, a alimentação, a bolsa não é tão alta assim, né? Mas como é uma oportunidade boa de um evento transmitido, televisionado, fica mais fácil de conseguir, né? Porque os empresários que gostarem de luta, quiserem apoiar, tá aí as portas abertas, abertas para ter sua marca ao vivo, né? Para o Brasil todo ver. É, e olha, se você quiser patrocinar a lutadora Carol Mutante, é só ligar para o telefone 998-340-667, repetindo, 998-340-667. Com certeza, seu apoio pode fazer a diferença na carreira da atleta. Com certeza, seu apoio pode fazer a diferença na carreira da atleta.